A partir de agora, qualquer pessoa pode opinar e ajudar a criar uma futura regulação sobre o cultivo controlado e registro de medicamentos produzidos à base de cannabis sativa, a planta que dá origem à maconha. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abriu duas consultas públicas para ouvir a população sobre o assunto. Catiele tem uma filha de 11 anos que nasceu com a síndrome rara. A menina, na época, com 5 anos de idade, passou a tomar medicamentos à base de cannabis sativa. A mãe foi uma das primeiras pessoas no país a conseguir importar o medicamento. A gente começou a dar para ela o cannabidiol em 2013 e ela apresentou uma melhora muito grande. Então, assim, garantiu a ela uma qualidade de vida. Em 2015, o Brasil autorizou a importação dos primeiros medicamentos à base de cannabis. Desde então, segundo dados da Anvisa, já foram concedidos cerca de 9 mil pedidos. Para discutir o tema com toda a sociedade, a Anvisa aprovou duas consultas públicas. A primeira trata dos requisitos técnicos e administrativos para o cultivo da planta por empresas farmacêuticas, única e exclusivamente para fins medicinais e científicos. A segunda consulta pública traz os procedimentos para o registro e monitoramento de medicamentos produzidos à base de cannabis sativa e seus derivados. As normas em discussão valem apenas para os casos com indicação terapêutica de pacientes com doenças debilitantes, graves e que ameaçam a vida. Essa forma é muito usada para tratamento de dor, para dor aguda. Ela tem um rápido funcionamento, mas ela dura por pouco tempo. A agência de vigilância sanitária quer garantir uma melhor qualidade do produto, maior acesso e alternativas melhores para a classe médica.